Olá, crianças! Como vocês estão? Preparados para a nossa aula de robótica de hoje? O que será que nós vamos descobrir na nossa aula de hoje? Você está curioso ou curiosa? Vamos ver então! Pegue então o seu caderno ou a sua folha de registro e vamos anotar. Você já sabe, não é mesmo? A nossa data, aula 32, robótica. E ao lado da palavra robótica, vamos escrever guindaste. Nossa, o que será que nós vamos aprender hoje? Vou deixar um tempinho para vocês. Música Muito bem! Conseguiram anotar a data de hoje? Então vamos lá! Veja só na sua tela. Missão algoritmo. Nossa! O que significa será uma missão algoritmo? Vamos ver? Vamos criar um algoritmo, ou seja, uma sequência de passos para resolver um problema. Lá no início das nossas aulas, nós havíamos conversado sobre o pensamento computacional. Ou seja, as maneiras e as formas que nós desenvolvemos o nosso pensamento para executar ações. E o algoritmo é isso, é a gente pensar numa sequência de passos, uma ordem para resolver então um problema, para solucionar algo que precisa ser resolvido. Vamos ver então qual é o nosso desafio? Olhem aí! Um trem precisa ser carregado e levar a carga até uma cidade próxima. Para isso, precisamos executar uma sequência de passos. Então olha só qual é o nosso problema. Qual é o nosso problema? Precisamos fazer o quê? Carregar o trem para que ele chegue então até uma cidade próxima. E isso vai precisar então de passo a passo. Nós vamos precisar então executar ações. Vamos ver quais ações? Olhem aí! Precisamos então primeiro ligar o trem, colocar o contêiner no vagão, liberar a passagem do trem, e então deslocar o trem até a estação. Olhem só todas as etapas que nós precisaremos então cumprir, para que o nosso desafio então, para que o nosso problema seja resolvido. Vocês podem me ajudar? Vamos juntos então pensar em como solucionar essas questões? Veja só então o nosso primeiro desafio. Qual das opções irá ligar o trem? Então este é o nosso primeiro desafio. Vamos observar aqui o nosso trem bem de pertinho? Então veja só. Olhem só como ele foi construído então com o nosso kit. Vejam aqui a parte da frente do nosso trenzinho. Aqui o outro lado. E aqui nós temos simbolizando como se fosse ali o vagão do trem. Veja que ele tem algum botão de ligar. Será que nós podemos ligar ele acionando ou pressionando aquele sensor de toque? Veja aí na tela de vocês então as nossas duas opções. Será que nós ligamos o trem ali onde eu marquei agora com o círculo, ali na lateral do carrinho? Ou será que eu consigo ligar este trem apertando o sensor de toque? Qual das opções você acredita que vai fazer o nosso trenzinho funcionar? Para descobrimos então vamos ver a programação do trem. Olhem ali. Ali nós temos a bandeirinha verde, sempre que a bandeirinha verde for clicado. Aí temos o bloco sempre. E ali tem seguir linha preta com velocidade. E o número da velocidade. Mas vocês conseguem perceber que não tem nenhum bloquinho de programação para que a gente pressione o botão? Então se nós não temos nenhum bloco que indica que nós devemos pressionar o botão, isso significa que, olhem aí, qual das opções então nós utilizaremos? Ah, o botão de ligar. Então esse é o nosso primeiro desafio. Então foi solucionado que é ligar o nosso trenzinho. E nós já descobrimos como é que nós vamos fazer isso. Eu vou retirar aqui a cancela, vou colocar ela aqui neste lado, para que o nosso trenzinho então possa... Eu vou ligar ele e ele vai seguir a linha, lembra? E quando ele encontrar a cor vermelha, o nosso trenzinho irá parar. Vamos ver ele em funcionamento? Então olhem só, vou ligar aqui. E o nosso trenzinho já começou a se movimentar. Será que ele vai parar aqui? Parou, olhem só, eu vou desligar. E o nosso trenzinho então parou no primeiro ponto que ele deveria chegar, que era até a estação. Até a estação para ser carregado. Vamos ver então o nosso segundo desafio? Qual das construções poderá carregar o trem? Então veja que aqui, crianças, eu tenho dois contêineres. E um deles então precisa ser carregado. Ou seja, nós precisamos pegar ele daqui e posicionar ele aqui em cima, aonde fica o vagão ali do trem. Ele precisa então ser posicionado aqui dentro. E qual será, qual construção será que pode me ajudar a pegar esse vagão? Hum, eu acho que eu estou lembrando de alguma coisa. Hum, talvez um braço robótico? Eu acho que eu me lembro do braço robótico, veja aí. Você sabe, ou você já viu o braço robótico? Nossa, eu acho que foi na aula da professora Ana. Mas eu vou contar uma história bem interessante para vocês sobre o braço robótico. Olha aí essa imagem desse menino, desse agora que já é um jovem, chamado David Aguilar. E ele criou um braço robótico com peças de montar. Por quê? Então ele com nove anos, ele desenvolveu criar a sua própria prótese. Então o que aconteceu? Ele nasceu sem uma parte do braço dele. Então aí quando ele gostava muito de brincar com peças de montar, de criar coisas, ele fez já quatro modelos. Então o primeiro modelo que ele fez, ele tinha nove anos. E aí ele foi crescendo, foi estudando e foi desenvolvendo outras próteses para o uso dele. Hoje ele é um estudante de engenharia. E a ideia dele é criar outras próteses para outras pessoas que têm uma condição semelhante. Vamos ver como é esse braço e como ele vive no dia a dia com esse braço, com peças de montar, através deste vídeo? Tchau. 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 Vocês viram que interessante a prótese que o David Aguilar fez? Muito legal, não é? Então eu estou aqui com uma montagem, um braço robótico feito com kit de robótica EV3. Ele é um kit maior, mais robusto e que é utilizado pelos estudantes de alta performance. Então ele é utilizado na OBR e também nos outros desafios do FLR, que é o First Lego League, que a gente já falou em aulas anteriores. Vamos ver em funcionamento? Então olha aqui. Antes disso eu vou explicar para vocês que ele tem aqui, ó, vigas, conectores, engrenagens. Aqui é o cérebro, onde está a programação. E aqui nós temos toda uma estrutura para que ele tenha funcionamento. Essas peças aqui são garras que ele vai segurar essa peça e vai transportar para o outro lado, simulando um braço robótico lá da indústria. Vamos ver em funcionamento? Então eu vou acioná-lo aqui. Eu vou clicar. E eu vou preparar aqui. Muito bem. Então eu vou acioná-lo. Olha aqui. Ele pegou e transportou. Vocês viram que interessante? Nossa, crianças. Eu lembrei do braço robótico da professora Ana. Será que ele poderia nos ajudar aqui a carregar o trem? Mas vocês observaram que o braço robótico, ele pegava uma pecinha no formato circular, não é mesmo? Ele pegava de um ponto e colocava no outro. Mas será que o nosso contêiner aqui, essa caixinha aqui, ela não é no formato circular. Será que a garra teria força suficiente para pegar essa caixinha e colocar aqui no vagão? Ai, não sei, hein? Tô meio em dúvida. Acho que vou pensar numa outra, talvez numa outra construção. O que vocês acham? Deixa eu ver nas outras aulas de robótica. Vocês se lembram de alguma coisa que a gente construiu? Eu tô pensando... Ah, já sei! Olha aí! A mão robótica. Ah, era isso que eu queria falar para vocês. A mão robótica. Será que a mão robótica poderia nos auxiliar neste desafio? Tô lembrando aqui como mesmo que funcionava. Agora eu vou mostrar para vocês uma mão robótica. Ela utiliza a força do ar. É bem interessante. Veja aqui. Então eu tenho essa construção aqui, ó, no formato de uma mão. Vocês estão vendo? Aqui nós temos vigas representando os dedos. Aqui representando o polegar. E vocês estão vendo essa parte aqui, ó? Então é aqui que ele vai ter a força do ar. E aqui está simulando um braço. Vamos ver como ele funciona? Olha aqui. Aqui eu tenho uma bombinha de ar. E aqui eu tenho um reloginho que vai segurar a pressão. Olha aqui. Eu vou bombear o ar. Ó. O reloginho está se mexendo. Veja aqui. Aqui o dedo mudou, ó. O dedo abaixou. Agora eu vou soltar o ar. Olha aqui. Observe este dedo aqui se movimentando. Vou soltá-lo aqui. E olha só. O ar saiu. Ele soltou o dedo. E ao soltar o ar, ele move novamente. Vocês viram que legal? Então essa é mais uma construção robótica. Aqui ela não vai usar a parte eletrônica. Ele está usando a força do ar. Nossa, a mão robótica. Eu acho que ela poderia contribuir para este nosso desafio. O que vocês acham? Vamos pensar? A professora Ana mostrou ali que ela era acionada, então, através ali da força que tinha no ar, não é mesmo? Mas ela só movimentava um dedo. Será que ele teria como pegar aqui? Eu não sei se vai funcionar. Eu tomei em dúvida. Será, crianças? Puxa vida, vocês têm alguma ideia? Qual construção? O que a gente poderia criar ou desenvolver que pudesse, então, pegar o nosso contêiner que está aqui, levantar, colocar aqui dentro do nosso vagão do trem? Bem, puxa vida, hein? Esse desafio, será que nós vamos conseguir desenvolver e conseguir, então, resolver? Vamos ver. E eu acho que eu tenho mais uma ideia. Será que vocês vão concordar comigo? Olhem aí na tela de vocês. Um guindaste. Olhem só a construção, então, do guindaste. Será que ela vai poder nos auxiliar, então, no nosso desafio? Veja só, nós estamos criando e desenvolvendo um pensamento aqui na nossa aula de hoje para resolver um problema. Vocês se lembram? Qual era o problema? Primeiro, nós fizemos o quê? O nosso trenzinho se mover aqui sobre a linha preta. E aí, ele parou. E agora, nós escolhemos, então, uma construção que pudesse, então, nos auxiliar num outro problema, num outro desafio, que é colocar, então, este contêiner, essa caixinha aqui que está representando, então, o contêiner, dentro do trenzinho. Será que o guindaste vai funcionar? Puxa vida, como será que eu faço para ligar ele? Então, olhem aí na tela de vocês. Este, então, é o nosso terceiro desafio. Colocar o contêiner no vagão. Vamos ver aí? Qual das cores devemos escolher para colocar o guindaste em funcionamento? Será que nós escolhemos a cor vermelho ou a cor azul? Para descobrir, então, qual delas escolher, vamos ver a programação do guindaste. Olhem aí. Ali, então, está marcado qual é a cor, então, que o sensor A deverá ler, que está escrito ali, vermelho. Então, se o sensor A perceber a cor vermelha, aí o motor vai começar a funcionar. E esta programação do guindaste, ela é bem longa, que nós chamamos. É uma programação bem comprida. Se eu fosse colocar para vocês aí na tela, iria ficar muito pequeno. Vocês não conseguiriam nem perceber tudo que está escrito ali, porque ele tem todo um passo a passo. Mas, nós gostaríamos e nós percebemos o quê? Como colocar ele em funcionamento. Olhem aí na tela. Qual das cores, então, nós devemos escolher? A cor vermelha. Então, através do sensor, aquele sensor que fica embaixo lá do carrinho, o sensor de luminosidade, o sensor de luz. E quando ele perceber, então, aqui eu tenho um papel vermelho, uma tirinha, quando ele perceber essa tirinha, ele vai funcionar. Vamos ver em detalhes como é que isso vai funcionar? Então, vamos lá. Eu vou acionar aqui. E olhem só ele em funcionamento. Girou. E agora? Ele está descendo ali, ó, o fio. Conseguiu engatar no nosso contêiner. E agora? Conseguiu levantar. E então, será que ele vai conseguir pôr ali dentro? Vamos só ajudar ele para ele ficar retinho. Vou fechar aqui o vagão. E olhem só, não é mesmo? Ele conseguiu, então, colocar ali no vagão do trem. Funcionou essa nossa construção. Puxa vida, que legal, não é? Vocês viram quantos movimentos o guindaste realizou? Foram bastante, não é mesmo? Mas vamos continuar, então, o nosso desafio. Olhem só. Aqui, ó, nós temos a cancela. Ou seja, ele impede ali que o nosso trenzinho vá para frente, né? Ela fica, quando ela fica abaixada aqui. Vamos organizar. Ó, quando ela está verde, o LED está verde. E quando está vermelho, ela fica abaixada. Se eu acionar aqui no nosso sensor de toque, ele vai levantar, espera por um tempo, e então ele vai, vamos lá, abaixar. E é assim que funciona, então, essa outra construção que faz parte do nosso cenário aqui. Olhem só. É uma cancela, que nós chamamos. Geralmente, nós encontramos ela em shoppings, em mercados, né? E ela vai ficar, então, posicionada aqui na frente do nosso trenzinho. Vou colocar ela um pouquinho mais para cá. E aí, vamos lá. Vamos acionar o nosso trem. Vamos colocar ele em funcionamento. E para isso, nós precisamos o quê? Ligar a cancela, não é mesmo? E olhem só o trenzinho funcionando. E está levando, então, o contêiner lá para a estação. E chegou aqui. Vamos novamente? Olhem só. Ele está se movimentando. Na linha, trenzinho. Vamos desligar ele aqui. E vamos posicionar ele aqui. Nossa, crianças, quantas construções interessantes na nossa aula de hoje. Mas, eu vou organizar aqui meu espaço para a gente ver um pouquinho mais de perto como é que funciona o guindaste. Você já tinha visto um de verdade em algum outro lugar? Você já conseguiu perceber ele em outros locais em que ele está ali contribuindo? Realizando, então, alguma atividade, algum movimento? Para vocês perceberem, então, um pouquinho mais, enquanto eu organizo o meu espaço aqui, nós vamos, então, ver um vídeo que mostra os guindastes reais em funcionamento. Veja só. Tchau. 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 Nossa, vocês viram, crianças? Quantos tipos de guindastes apareceu ali e como eles são grandes, porque eles carregam e elevam coisas muito pesadas, não é mesmo? Este guindaste que nós temos aqui com o nosso kit Ludobot, ele foi pensado e desenvolvido pelo nosso parceiro, o Gustavo. E, através, então, desta ideia que o Gustavo teve, nós pensamos em como nós poderíamos mostrar para vocês e utilizar aqui na nossa aula de robótica. Vamos acionar ele novamente para ver como ele funciona? Então, eu coloco aqui a cor vermelha e aí ele vai girar. Aqui nessa pontinha, percebam, eu fiz uma impressão 3D e coloquei ímãs aqui dentro. E aí ele se conecta lá com o metal, que está lá na nossa caixinha. E ele, então, ele leva essa caixinha, que é o container, e coloca aqui no nosso trem, olhem só. E aí ele vai descer essa caixinha. Eu fecho aqui, ó, para o container ficar lá dentro. E aí sim, ó, ele eleva novamente. E aí ele gira. Então, o nosso trenzinho pode sair e levar, então, o container até o destino final dele. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, crianças, mais no detalhe, olhem só. Eu vou virar aqui para que vocês percebam, então, aonde é que fica aqui o sensor de luz. Olhem só onde está aqui o sensor de luz. Ele fica aqui embaixo. E eu coloquei, então, o papel branco para que ele não acione a qualquer momento. Somente quando ele perceber, então, a cor vermelha. Olhem só. Vou colocar aqui. E aí sim, ele começa a funcionar. Aqui, olhem só, nós temos uma rodinha. E essa rodinha, quando ela foi programada, ela é quem dá o movimento para que o guindaste se movimente para frente e para trás. Para que ele gire, né, na posição que nós desejamos, olhem só. E aqui atrás, então, as engrenagens. Então, vamos lá. Vou ligar aqui, ó, para vocês perceberem como é que as engrenagens, elas funcionam. Então, o nosso carrinho virou. E aqui, olhem só. A engrenagem, então, ela está ali, ó, através desse motor que nós temos aqui. Ela está, então, realizando o movimento. Olhem só. E aí, ela dá força, então, para que este fio aqui, para que ele se desloque e para que ele suba e para que ele desça, né? Para que ele realize, então, este movimento de subir e descer. E aqui na pontinha, então, ó, do nosso guindaste, eu coloquei, então, dentro dele, eu coloquei ímãs. Para que ele, então, possa se conectar ao container e, assim, realizar todo o movimento. Vocês viram, crianças, quantos elementos que nós temos aqui nessa construção foram bastante, não é mesmo? E aí, assim, nós tivemos que pensar em todos os passos para realizar. Para que ele se movimentasse, girasse, descesse o fio, se conectasse ali com o container, levantasse o container, girasse novamente, descesse, subisse o fio. E tornasse, então, a sua posição inicial. Por isso que eu falei para vocês que a programação dele é uma programação muito extensa, muito grande. Quanto mais ações a gente deseja que o nosso carrinho, que o nosso kit aqui, que o nosso motorzinho desenvolva, Quanto mais ações, mais blocos nós precisamos. E aí, assim, a programação vai ficando toda construída de uma maneira que funcione aquilo que a gente pretende, não é mesmo? Vocês gostaram dessa construção? Será que vocês conseguiriam desenhar um guindaste? Ou mesmo construir ele com outros materiais? Será que isso seria possível? Você teria alguma ideia? Vou deixar ele aqui ao lado, junto com o trem, para a gente perceber uma outra construção que nós vimos na nossa aula de hoje. Olhem só. Aqui nós temos a cancela. E essa cancela, então, ela foi feita e foi construída com o nosso kit mudo. Vocês sabiam que atrás de todas essas peças aqui, nós temos o nosso kitzinho? Olhem aqui atrás. Aí, olhem só quantas conexões, quantos fios, não é mesmo? Que a gente consegue perceber ali, ó. E aí, aqui nós temos um motor, que é o servomotor que nós chamamos. Nós temos dois LEDs que estão aqui. Quando o LED está vermelho, o que que acontece? O nosso servomotor, ele fica com a cancela nessa posição. Quando eu aciono aqui o botãozinho de toque, olhem só. Ele levanta, a cancela e o LED verde, ele é aceso. Tem um tempo e aí a cancela abaixa novamente. Então, vamos pensar nessa programação, não é mesmo? Ele precisa levantar, esperar um tempo e abaixar. E tudo isso quando o nosso botão for acionado. Que legal, não é mesmo? Espero, crianças, que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E se por acaso vocês tiverem alguma ideia interessante, ou tiverem realizado alguma das construções e, quem sabe, desenhos e registros das nossas aulas, não somente da aula de hoje, mas das nossas outras aulas também, vocês podem nos enviar. Veja só, envie o nome completo do estudante, o nome da sua escola e turma e o registro da sua atividade. E aí você pode pedir então para um adulto enviar ali no e-mail, robótica.curitiba.pr.gov.br. Nós vamos adorar receber esses registros. E se você já enviou para nós, não esqueça de rever o seu e-mail, porque nós estamos retornando, certo? Obrigada, então, por participarem, por estarem aqui conosco nessa aula de hoje. E nós nos vemos, então, na nossa próxima aula. Até mais! Tchau!